DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria É o DJ K, pega as braba porra Vai tomar no cu, pode falar à vontade É DJ K, MCMN Você tem que ser brabo 500 vezes pra bater de freio Vai, ô piranha, tu quer fuder? Tô na disponibilidade É só me acionar no zap Que nós se encontra mais tarde Tu sabe onde brotar Encosta aqui em casa suave Vamos fuder e tu senta na minha pica com vontade Vamos fuder e tu senta na minha pica com vontade Vamos fuder e tu senta na minha pica com vontade Vamos fuder e tu senta na minha pica com vontade Vamos fuder e tu senta na minha pica com vontade DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tchau, 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 t Obrigado.